Olá, galera! Hoje a receita vai ser a mais surpreendente do canal. Eu posso dizer a vocês que é a minha receita salgada preferida aqui do canal Paraíso do Sabor. E hoje eu venho apresentar ela pra vocês, que é o famoso camarão internacional. Gente, essa receita é assim, extraordinária. O sabor dela é perfeito demais mesmo. E eu quero muito ensinar aqui a vocês hoje, tá bom? Então vamos lá que eu vou te ensinar o passo a passo dessa receita. Gente, a primeira coisa que vocês vão fazer é já deixar temperado o seu camarão, tá bom? A gente vai usar filé de camarão, né? Aquele que já não tem mais a cabeça, não tem casca, tá bom? É o filé mesmo de camarão. Então você vai temperar ele com limão, sal, alho e pimenta do reino a gosto, tá bom? Não vou dizer quantidade aqui pra vocês, porque esse tempero do camarão vocês colocam o tanto que vocês quiserem. Vocês provam aí, mas eu usei esses quatro temperos. E depois, numa panela, você vai colocar a manteiga e vai ligar o fogo em fogo médio, tá? Pra deixar essa manteiga derreter bem, pra depois vocês acrescentarem o camarão, o filé de camarão que já tá bem temperadinho. Feito isso, a manteiga derreteu toda, você vai adicionar o seu camarão. Deixa ele bem separadinho, né? Um do outro na sua panela pra fritar, tá? E, gente, não deixe fritar mais do que quatro minutos. Dois minutos de um lado, dá uma viradinha, mais dois minutos do outro lado. Por que isso? Porque camarão, quando a gente mexe demais com ele, quando a gente frita ele demais, ele fica borrachudo, fica igual um isopor, fica ruim, gente, não presta, tá? Então, é bem rápido, só pra dar uma douradinha mesmo, dar uma cozinhadinha nesse camarão. E logo, logo, ele já tá pronto. Ele começa a ficar vermelhinho, ele começa a ficar laranjinha, o camarão, tá bom? Uma média de dois minutos de cada lado. Pronto, o que é que eu vou fazer agora? Eu vi que já fritou, eu vi que já cozinhou meus camarõezinhos, né? Já estão douradinhos, laranjinhas, eu já vou passar ele pra um prato, tá bom? Mas esse caldinho que ficou aí na panela, justamente é a água que saiu do camarão, mais a manteiga que tá derretida aí, tá? Você vai reservar esse caldinho aí que ficou na panela, porque a gente vai usar esse caldinho aí pra fazer o molho. Então, agora eu coloco esses camarões dentro de um prato, deixo esses camarões aí, então, reservado. E agora eu vou adicionar a cebola, você pode estar usando tanto cebola branca quanto cebola roxa, tá bom? Então, fica a critério aí de vocês, dou uma mexidinha nesse caldinho que ficou na panela, junto com a cebola. Deixar a cebola agora aí no fogo, né? Ficar macia, não ficar mais ácida, nem ficar crocante, tá? Tem que ficar bem macia. De vez em quando eu venho dar uma mexidinha nessa cebola, tá? Pra ver se não tá pegando no fundo da panela, pra saber se ela ainda tá crocante, tá bom? E esse caldinho, gente, tá o caldo, o gostinho do camarão, por isso que a gente teve que reservar, tá? Porque o gostinho do camarão tá todo nesse caldinho aí que fritou o camarão. Enquanto isso, meu arroz já tava cozinhando, tá bom? Cozinhei o arroz na panela normal, temperei, botei um pouquinho de alho na panela, tá? Alho e azeite, deixei fritando um pouquinho, depois botei o arroz pra cozinhar, tá bom? Lembrando que as quantidades vão tá todas aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então, nessa etapa aí, meu arroz já tava praticamente cozido. Tava lá, reservado, aguardando a gente fazer a montagem. Feito isso, quando eu vi que a cebola já tava já bem macia, eu acrescento agora a ervilha. Mexo bem. Acrescento também o presunto picado em cubinho. Vou mexendo. Já tem tudo incorporado muito bem. Deixo cozinhando um pouquinho no fogo, esses ingredientes. E vou acrescentar agora o creme de leite. Gente, eu percebi que a panela ficou muito rasa, muito pequena e ia começar a transbordar. Então, eu troquei de panela, tá? Coloquei numa panela muito mais funda, que é pra gente não ter problema. Aí eu continuo mexendo. Esse molhinho. E vou acrescentar agora o meu requeijão cremoso. Eu abaixei meu fogo pra deixar no fogo mínimo. Pra não ter risco de queimar embaixo. Vou adicionar agora o meu queijo mussarela. Pra ficar bem mais cremoso esse molho. E consistente. Mexo novamente. E uma dica, gente. Não deixe esse molho muito grosso. Muito consistente. Porque depois que desligar o fogo. E a gente começar a fazer as camadas. Ele vai engrossar. Quando ele fica em temperatura ambiente. Ele engrossa ainda mais. Então, pode deixar ele um pouco mais ralinho. Né? Não precisa deixar muito consistente, não. Aí você vai acertando o sal. Agora, você vai pegar o camarão que tava reservado. E vai colocar dentro desse molho. Gente, isso aqui vai ficar sensacional. Esse é o famoso prato do coco bambu. Daquele restaurante famoso. Esse prato, hoje em dia, ele tá sendo bastante reproduzido em vários restaurantes. Coco bambu, Ilha do Caranguejo. Inúmeros restaurantes que você for em vários cantos do Brasil. Principalmente aqui na região sudeste. Tem bastante desse prato. Ele é sensacional. Muito saboroso. Aí a quantidade de mussarela eu coloco. E deixo só um pouquinho reservado pro final, tá? Que é pra gente colocar em cima na hora antes de ir pro forno. Depois que ele já tiver montado. Pra poder gratinar. Feito isso. Depois que eu já mexi, né? O camarão dentro do molho. Eu vou tá adicionando agora o arroz dentro desse molho com camarão. Tá bom? Ou seja, dentro de uma panela a gente mistura tudo. É muito simples esse prato de fazer. Adiciono todo o arroz que já tava cozidinho. Só aguardando a gente fazer essa etapa. Dou uma leve mexida até tudo se incorporar. Desligo o fogo. E agora num refratário. Num refratário que você tiver na sua casa. Não importa qual seja, tá? De sua preferência. Eu vou colocar... Não precisa untar, tá bom? É só passar mesmo o conteúdo da panela. Pra essa travessa. Pra esse refratário. Muito simples, gente. Agora, depois que eu passei tudo pro refratário. Eu vou tá adicionando aquele restinho de mussarela que tinha sobrado. Tá bom? Porcinho. Pra quando a gente colocar no forno. Gratinar essa mussarela. E ficar bem derretidinho em cima. Enquanto isso. Tô montando o prato. Meu forno já tava pré-aquecendo, tá? Isso mesmo, gente. Coloca no fogo. Na verdade, você vai colocar na temperatura mais alta do seu forno. Seja ele a gás, elétrico. Coloque na temperatura mais alta. Aqui o mais alto é 290 graus. Então, aqui na minha casa eu coloquei em 290 graus. No forno, gente. É só o tempo do queijo derreter ou gratinar. Se o seu forno conseguir gratinar, tá? Você viu que o queijo derreteu. Já tá pronto. Gente, é coisa bem rápida, tá bom? Não chegou nem a 6, 7 minutos aqui em casa. E a batata palha você não vai botar agora, tá? Só depois que sair do forno. Feito isso, então. Coloquei o queijo. Vou levar pro meu forno. E volto aqui com vocês. Olha só, gente. Coloquei a batata palha ao redor, tá? Eu acho que fica assim. Fica muito mais bonito. Muito mais bem decorado. A gente colocando a batata palha ao redor, né? Pra ficar o queijo bem gratinado no meio. E a batata palha ao redor. E olha só que prato lindo. Prato único. Um prato completo pra vocês. Super cremoso. Delicioso. Um prato diferente, tá? Porque, gente, camarão é tudo de bom nessa vida, né? Então, assim, esse prato foi muito... Eu trouxe, assim, de forma muito especial pra vocês, tá? De uma forma bem facilitada, ensinando a vocês, tá bom? Vocês viram que é um prato, né? Aparentemente com camarão a gente dá logo medo. Ah, vai ser difícil de fazer. Mas vocês viram que não é difícil, gente. A gente vai misturando tudo e no final nosso prato já tá pronto, tá bom? Então, agora eu vou tirar um pedacinho pra gente ver como que ficou esse camarão internacional por dentro. E imagino que está uma maravilha. Vou tirar aqui um pedacinho pra gente conferir como que ficou. Se você já gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, tá bom? Eu espero muito que vocês façam essa receita pra vocês terem o mesmo prazer de comer essa comida maravilhosa, assim como eu tive aqui em casa, tá bom? Todo mundo aqui amou, porque não tem como não gostar, gente. É maravilhoso. Não tem como errar nesse prato. Fiquei muito feliz em trazer esse prato pra vocês. Camarão. Não fica borrachudo. Fica com sabor maravilhoso, tá? Gente, uma travessa dessa que a gente fez, dá pra comer de 7 a 8 pessoas tranquilamente, gente. Comer e ficar satisfeito, tá bom? Rende muito essa receita. Ela é muito deliciosa. Tenho certeza que todos vão amar, tá bom? Gente, uma travessa dessa, bem menor, que dá pra comer até 4 pessoas. Mas assim, de maneira satisfatória, nesses restaurantes famosos, custa entre 150 e 170 reais pra comer até 4 pessoas. Mas comer bem, tá? Comer bem mesmo. Já uma dessa aqui em casa, teve um rendimento pra comer de 7 a 8 pessoas. E eu gastei muito, muito menos do que esses 150, 170 reais que vende nesses restaurantes, tá bom? Então, assim, eu posso dizer que dá sim pra fazer em casa, tá? E vocês não vão se arrepender. Então, é essa receita que eu queria deixar pra vocês hoje. Muito obrigada por ter ficado comigo até o fim desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.